Música Oi, Marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha E fala pessoal, aqui é o Lucas E galera, a gente pensou que não ia nevar Que esse inverno ia ser aqueles invernos tipo brasileiro Mas estávamos enganando Inverno de boa, a gente ia ficar de boa Olha que bonita Olha isso daqui, gente Nossa, olha o céu, velho Tá muito inverno isso daqui E olha isso, eu tô pegando neve em tudo Então acho que vai congelar até as águas Meu Deus Na toque, a gente realmente não tem plantação No inverno, é verdade Você vai ter que fazer uma estufa, sei lá Alguma coisa assim Não, mas só que ela não nasce, né Porque ela sabe que não é A gente colocou os bichinhos pra fora pra tomar um ar Meu Deus, corre pegar um bichinho dela que dói Eles estão tomando neve, eles vão nos odiar pra sempre Não Ai, Deus do céu Eu gosto muito, apesar do nosso carinho e nosso dedicação Acho que o laço é perigo Ai, então pega aí, mamãezinha Você tem algum laço com você? Nenhum, nenhum, nenhum Então tá três, tô três, tô três Eu tô com seis laços aqui, acho que eu tô com todos Vem, doura, é 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 Vamos alcançar aqui a meta de 4 mil likes por episódio Que a gente tem alcançado com o quê? Com farinha e bacon E bacon, ok, gosta de bacon Se você gostar, pode colocar outra coisa Pode colocar banana Pode colocar outra coisa, né Se você vai falar Exatamente Peraí, vem aqui, vem aqui, filho E as galinhas? Eu já coloquei elas pra dentro Porque como elas precisam de botar ovo, né Aí eu coloquei lá elas Antes pra elas botarem os ovinhos Porque aqui não tinha coisa de nenhum E a nossa amiga tava fechada Não, eu coloquei eles pra dentro Então é muito bom Ai, meu Deus do céu Olha aqui como tá ficando Que esquisito Que engraçadinho Eu até que tirava Porque você que ficou feio Agora dá pra subir, né No murinho Porque quando tem um bloco desse em cima Você consegue Ai, que esquisito Ah, mano, muito comédia Os escorpiões resistem ao frio aqui, né Vocês não reclamam É, eles não reclamam Vocês são durão Os nossos cachorrinhos, amor Eles também estão ali na neve Oh, verdade, amor Deixa eu ver Oh, mano, que dó Onde vai colocar eles? Não tem lugar pra pôr eles ainda Mas eles não estão reclamando Eles são lobos, né Eles vivem na neve É verdade Né Olha o costelinho aqui Eu dei nome pro costelinho, mãe Ah, você deu nome pro costelinho? Obrigada Eu dei nome pro costelinho De nada De nada Eu sou bonitinho Então Só não ando com o meu anel de noivado na mão Mas eu sou bonitinho Você tá caminhando agora? Eu te perdoo E, gente O que eu tava fazendo aqui Antes da gente começar o episódio Eu tava fazendo uma cozinha E por que eu tava fazendo uma cozinha? Como vocês perceberam Não vai ter plantação agora nessa estação, né Então eu tava procurando outros meios de comida E, gente Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês rapidinho A gente tem um modo chamado Eat the eggs Ou seja Ela vai fazer muita coisa com os ovinhos E uma coisa delas é fazer ovo frito Olha aqui É, delícia ovo frito Ovo frito Dá pra fazer aqui ovo mexido Aí precisa de três ovinhos e uma tigela Ou seja A gente ia viver de ovo nessa estação aqui Pois é Ovo e berinjela que sobrou aqui A mesma hora vai acabar, né Mãozinha? Ah, vai Com certeza Até porque ela não recupera muito, né Ela recupera acho que dois e meio Ou um e meio Não, um e meio A gente ainda não sabe fazer receitas Como nada aqui do Harvest Festival Então a gente tem que dar os nossos pulos Pois é E outra coisa que a gente vai precisar também Que é bastante dinheiro, galera Na verdade Hoje a gente quer fazer uma coisa muito bacana Que a gente tem que começar a fazer os preparativos Para o nosso casamento, né Pois é E quem casa Casa onde, meu amor? No shopping Não No restaurante Ah, tem gente que casa no restaurante Devia ser Porque, cara Não tem lugar mais feliz Não tem lugar no restaurante Onde a pessoa casa Não é no restaurante? Não Então não quero Não quero Hoje a pessoa casa Na igreja Na igreja Gente, aqui no Harvest Festival Sim, também tem uma igreja Só que a igreja custa 20 mil dinheiros E qual é a forma da gente conseguir dinheiro aqui Que eu encontrei? É uma igreja Uma catedral, meu Deus do céu Será que é? Nossa, só foda Ah, então Mas, enfim É a basílica A gente vai fazer o Vaticano aqui daqui a pouco É Outra forma que eu conseguir De ganhar dinheiro Além de pegar coisa com os bichinhos É na mina lá Vamos na mina lá, amor Rapidamente Vamos dar um pulo na mina lá Vamos lá A gente tá indo pra lá E a gente foi aqui no meio do caminho É a gente pegar aquelas pedrinhas da mina E vender Eu não sei ainda quanto que elas valem Porque eu vendi hoje Eu descobri isso hoje, tá, gente? A gente vai descobrir daqui a pouco Olha aqui Tem cobre Ah, isso é o cobre? Esse é o cobre Começou rock É a que vem a junk Isso, olha aqui, galera Agora está segura aqui, olha Então isso aqui também é cóper, ó É, também Também é Legal Mas a junk você conseguiu vender? Não conseguiu? Não consegui Eu tenho que pegar também Então eu tenho que vender essa junk aqui Pra gente conseguir dinheiro Teve uma hora aqui que eu vendi É, eu vendi 40 Consegui 40 Porque eu desci naquele lugar do capiroto Que a gente desceu da última vez E tava sem nenhum bicho Tá vazio Que sorte Ah, segundo andar Tô aqui agora, tá vazio Tá vazio E eu peguei, aproveitei e já iluminei tudo Que é pra... Mais ou menos, tem um lugar aqui que tá mal iluminado É que acabou a taxa Agora tá menos mal Ô, amorzinho Oi Só queria fazer um comentário de leves O que é? Quantos níveis isso aqui tem, cara? Eu não sei Porque continua descendo Continua descendo Ai, que eu pôr mais cóper aqui Nossa, eu cheguei um pico Que eu nem mexi ainda Pera aí Quais será que é os tipos de minério Que a gente tem aqui? O neve escuro Deixa eu ver aqui no neve Tem cóper Tem prata No cobre Cobre Prata Ouro Mistril O que é um mistril? Mitril, não é mitril? Tem um S Mistril, sei lá Deve ser uma coisa daorona boa Muito boa Espero que seja Então a gente deve fazer ser muito lá embaixo Sim, deve Mano, que maluco Você tá aí embaixo? Não, já subi já, velho Que isso? Subiu Tô com recursos pra muita exploração não Aqui Pera aí, pera aí Vai que tem um cóper aqui? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu tô vindo lobisomem Não, lobisomem não tem condição Sério, pra matar lobisomem A gente precisa de espada de prata, cara E nós não tem ainda não Sim Ai, meu Deus do céu Sai daí Se não, qualquer outra coisa Eu só dá meio coração de hit nele, cara É milhares de hits pra matar Nossa, fala A vida inteira ele vai matar o bicho A vida inteira pra matar o bicho Nossa, é Faz sentido Vamos embora, amor Eu fiz uma cozinhazinha aqui Porque eu ia Na verdade Eu ia colocar só um forno aqui, né Que na verdade O forno tá aqui escondido Eu fiquei Que ele não faz muito parte da decoração Pois é Eu coloquei Essa pra ficar diferente E Só que eu não me aguentei Eu tive que colocar várias outras coisas Porque não ia ficar legal Só que essa cozinha aqui Vai ser temporária, tá, gente É só até a gente Descobrir quem que vende As partes de cozinha Aqui do Harvest Festival Porque o Harvest Festival Tem vários tipos de cozinhas diferentes E pelo que eu tava vendo Você tem que usar O próprio forno deles, né Senão não dá certo Sim Mas vamos deixar aqui, mamãe Vou deixar aqui uns ovos fritando Pra gente comer Uns ovos fritando Fritar uns ovos Eu quero fazer outra coisinha também Que eu tô me devendo Já que o Lucas já fez a dele Até agora eu não fiz a minha Ah, fecha a porta, mamãe Eu esqueci Fechei, fechei Eu quero fazer a minha mochilinha também Eu entro usando essa mochilinha aqui, galera Que é a mochilinha do backpack, né Que é a normalzinha que tem Aqui o meu corinho O que você tá fazendo aí do senhor Lucas? Tomando banho, amor Tudo bem essas horas? Tá fedida Toma banho todo dia Que alegria Toma banho duas vezes por semana Que agonia Ah, dá licença aí Que eu tô tomando banho Tá todo bem aí? Ah, meu Deus Deixa eu tomar meu banho aqui Eu quis ter certeza Você tá tomando banho mesmo Tô tomando banho Sai daqui Lava bem essa barba aí Sai daqui Sai daqui Ela tá toda engolada Escova ela Faça um condicionador Obrigado Eu vou dormir então Acho muito bom 11 horas da noite É a hora de fazendeiro É a hora de fazendeiro estar na cama já Oi, Lili Cosa Ô Lu Oi Antes a gente não se livrava da chuva, né Agora a gente vai se livrar da neve Agora a gente vai se livrar da neve Não, cara É incrível Ai, Lili e o Olifes vão lá Que a gente precisa conversar Olha, abriu um monte de coisa aqui Abriu um monte de coisa Um monte de coisa mesmo O próximo a gente vai ter que comprar um café, eu acho Será que é o café que vende as coisas? É, dona, pode de ser Faria sentido pelo menos Pelo menos as comidas, né Sei lá É, então Tentar comprar a igreja aqui Eu não tenho certeza se vai dar certo Porque eu não sei se eu tenho tudo suficiente Ah, se eu não tiver eu tenho mais um pouco aqui Não, eu tinha E gente, deixa eu contar uma notícia triste Ih, lá vai ela Não, gente Eu fui vender as coisas aqui Tipo, deu mil moedinhas Mil Eu não sei se não vendeu aquilo que eu coloquei um pouco depois O cobre que eu coloquei depois Porque nossa, cobre é tão barato assim Não custa, não vale nada É, não tá valendo Não tá valendo muito esse cobre, não Eu falei em cobre, peraí O quê? Deixa eu conversar aqui com o Donneros Olha se ele tá com a minha coisinha Ah, ele falou que ia levar três dias, né Ah, ele tá pronta Tá pronta? Que legal Me deu alguma coisa? Não, esse é XP, parece Olha ela aqui, mamãzinho Pena que eu não vou usar esse mês Ela é diferente É, esse mês a gente não vai usar Eu vou ficar um mês inteiro aí Eu acho que eu vou deixar a minha upgrade Então esse mês É, né Depois a gente vai lá Deixa eu ver, já joga aí pra ver É, joga aí pra ver Nossa, que legal, mamã Tá, tá de volta Ah, vou cá Depois eu vou lá na mina e pego mais Não tem problema nenhum E viu, onde a gente vai fazer essa linda igreja Olha, que ela é bonitinha Então, eu não sei Eu tava pensando O que tá aqui perto da casa do coisa Aqui bem no meio da vila No meio da vila assim Tipo, na pracinha Não, nesse espacinho aqui É aqui, ó Aqui, nesse lugar aqui Ai, peraí que eu tô com fome Deixa eu comer aqui o meu garcinho Pronto, tô bem alimentada Oi, mãe Então, aqui, ó Aqui eu tô pensando O que você acha Ah, ia ficar legal Ah, mas tem um Cabe? Acho que cabe Deixa eu ver até Eu não consigo ver a distância dela Até atrás Vou ter que tirar essa Essa evrinha daqui É, essa evrinha Eu já ia pensar em tirar ela mesmo De qualquer jeito Tinha um coelhinho aqui Ele foi embora Ele foi, ele foi embora Ele foi embora Se acaso alguma coisa A gente põe mais um pouco de terra aqui, né Planifica um pouco mais Essa altura aqui que dá Tá Então Vamos testar aqui Ai, gente Como eu sou nobe Como a gente vai descobrindo as coisas com a vida, né Se eu clicar uma vez só Eu consigo pôr E visualizar como ela está Ah, ela ficou certinha Ah, aí sim Ela ficou Mamã, ela ficou muito rente à rua Acho que dá pra colocar ela um pouquinho pro lado Ou você acha que Pode ser, então Não, eu não consigo ver, mamã Só aparece pra você, então Não, sim Vou colocar um pouquinho Não precisa deixar muito rente, não Se tem espaço sobrando Pode arrumar Ah, acho que agora Agora eu consegui acertar, Lu Ficou legal Agora ficou bom Então Manda brasa pra Yulifs construir Ficou um desistência aqui dos Mati Ele é meio ledinho, né Então Melhor acelerar isso aí Então vamos lá Sneak e Bora lá E lá vem o Ele tá do lado Nossa, Yulifs Você viu como ele saiu da casa? Ele saiu tipo Saiu que parecia que nem era o Yulif, meu irmão Saiu que nem parece o Yulifs Agora deu gosto, Yulif Aí sim, rapaz Gostei de ver Lu, enquanto ele vai construir aqui Vamos lá pegar um pouquinho mais de minério Porque Ah, vamos, né Porque aqui, né Por quê, né Por quê? Sabe como Yulif é um pouco lento, né Ainda pode fazer bastante coisa enquanto isso Então vamos, ó É, é Não precisa nem falar nada Teve uma briga Uma briga por aí? Fui colher frutinhas e um esqueletão Não queria que eu colhesse a frutinha Deu uns guardiões das frutinhas aqui agora É, guardiou das frutinhas lá agora Dá licença, viu Nossa, o querido Yulif Terminou de fazer a igrejinha Nossa, a torre da igrejinha Olha a torre da igrejinha É um bloco de ferro ali, amor Quanto tempo ele vai ficar lá, gente Olha como agente é Olha o Jim Olha o Jim saindo Olha o Jim saindo da casa ali De novo É esse Jim Esse Jim, viu Esse Jim Não tem jeito Que bonitinha, velho Que ela ficou aqui Gostei Sabe o que eu tava pensando em fazer, Momo? O que, amor? É Qualquer dia a gente pegar esses espaços Que tão sobrando aqui Na frente das construções A gente plantar, tipo Como eu já falei, né Eu acho que plantar árvores Plantar uma árvore aqui Já, já comentou Já comentou, sim Eu acho que é uma ideia muito boa Tem algum jeito de tirar esse murinho Sem quebrar ele, amor? Com a tesoura, não? Ah, você tem uma tesoura aí? Você tira ele, então, por favor? Tira Com a tesoura, tá Meio que quebrei aqui Eu quebrei outro lá também Então, né Tem que fazer mais Aqui, ó Beleza Antes de falar com você, Thomas O padrinho Vamos ver aqui como que é por dentro Ai, que bonitinho Nossa, mas Colocar o acesso lá pra cima da torre? Não tem Não sei Amor, amor Faz mais um favor É Quebra essa daqui, ó Só essa daqui Única Isso Porque daí eu vou colocar uma aqui assim E fechou Não, não Amor Ai, meu Deus Ai Quer abraçar aqui com aquilo que é errado? Isso aqui? É Obrigado Posso agora mostrar? Ai, grande? Pode, pode Agora você tá livre Gente, olha aqui Temos aqui o altar Olha que bonitinho Ai, gostei dessa creixinha É tão fofinha Bonitinha, né? Já falou com o senhor Thomas aqui? Toma do padrinho Vou falar com ele aqui Ahn A graça de Deus Está brilhando Sobre você Ai, que bonitinho Muito obrigado Ele falou assim Você não é um homem Entendi muitas palavras Não é mesmo? Mas ele fala pouco Mas fala bonito Ele fala pouco Mas fala bonito Exatamente Eu estou muito É Orgulosa da Abby Minha pequena garota Quem é Abby? Não sei quem é Abby Não sei Eu acho que a Chloe Tem um pouco Não sei de que o ar dele é Não sei qual é a religião dele Então não tem o que falar É Eu acho que a Chloe Tem muito o que aprender dela Nossa Acabamos sendo introduzidos A novas pessoas Aqui As coisas a gente não conhece Novas pessoas Tá bom, senhor padre O senhor foi muito conclusivo Nas suas explicações Viu? Exatamente E agora, Lu? A gente tem que começar A fazer as preparativas De nosso casamento A gente tem A gente tem que começar A fazer as preparativas A igreja tá pronta, galera Só falta Só falta fazer as comilanças Gente Vou enviar pra vocês O convite do meu casamento Com letras douradas Num papel bonito Vocês vão chorar de emoção Quando acabar de ler E quando vai ser esse casamento, será? Vai ser numa sexta-feira Vai ser já no próximo sexta-feira? Então temos Estou casando Mas o grande amor Ou sei que até o próximo Sabe o que a gente vai fazer, então? O que, amor? Vamos fazer uns off-recordes aqui Porque a gente tem que fazer aquele café, lá É, a gente pode dar umas Jantadas em off-recordes Em algumas coisinhas, galera Pra gente poder fazer Petiscos pro casamento É verdade Porque a gente tá meio pobre De comer isso Tem morango aqui só Morango e ovo Não vamos servir morango E ovo frito no casamento Casamento com o Birigelo e ovo frito, velho Ai, gente É o que nós tem A gente é pobrinho E pior que esse ovinho frito Ele cura um coração Um coração Um franguinho de fome, cara É bem pobreza Vamos ter que fazer outras receitas, velho A gente vai ter que Pegar muita dessa daqui Muita junk Pegar muito copper E pegar muito Cuidar muito dos nossos bichinhos lá Pra gente vender bastante coisa Pra gente conseguir ter 12k Que é mais ou menos O que a gente precisa Pra eu passar no episódio Pra gente ter o café E daí a gente casar com Algumas comidinhas Porque só casar assim Não é assim que funciona, né, amor? Certo, tá certo Pode ser que nosso casamento Seja um dia adiado Pode ser Né, Thomas Padrinhozinho bonitinho Exatamente E vocês vão receber O convite do meu casamento Exatamente, galera Com letras douradas No papel bonito Vamos pra casa Vamos, meu noivo Tá, vamos, amor Desculpa Eu tenho meu lado sertanejo Vamos, a gente tem A gente tem muita coisa Pra minerar ainda, vai Vamos voltar lá Pra nossa vida de mineiros E galera Espero muito que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se vocês gostaram A nossa igrejinha está pronta Ai, ficou tão bonitinha Ai, que muito bonitinha Ah, velho Muito de boa Deixa eu pular aqui Nessa coisa Tô dando um toque aqui Ai, ficou fofa, velho Mano, nossa cidade Tá ficando muito da hora A nossa vilazinha aqui Tá ficando muito leãozinha Só falta um pouco Mais do movimento do mar Tá faltando lá Só, mas isso Isso é detalhes Detalhes E depois a gente também Tem que usar o neto Porque eu quero fazer Uma iluminação na terra Pra ficar mais bonita Sim, sim, sim Agora sim, galera Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo A gente se vê no próximo episódio E não esquece de deixar Clique seu super like marmota Para apoiar aqui A continuação Nessa super série linda É isso aí, galera Um grande abraço E tchau